Denúncia forte Como é que é, como é que é? Denúncia forte aqui, mamãe do Vênus Põe na tela o rô de louco Do Carindé Cara, eu fiz, eu tive uma época Ah, eu quero mais invitação Vai contando e vai fazendo Uma barbaridade, mamãe do Vênus É melhor o Datena Comandante Abilton Comandante Abilton sobrevoando, é muita fumaça Em cima do Carindé, não dá pra mostrar nada Essa aqui é a grande realidade É isso aí, Datena Comandante Abilton, fala aí, velho É isso aí, Datena Acaba a parte do Comandante S É isso aí, Datena Me ajuda aí Você tem o Corta Pra B O Morro, Zé Corta Pra B Corta Pra B Na época da Renda Fazemos ele Fizemos um jogo Olha, faz uns anos Que eu não imito o Marcelo Rezende Aí eu lhe pergunto O cara faz tempo A gente fez um jogo de tênis Marcelo Rezende contra a Datena No SNL Que vocês não assistiam Perdemos esse momento Rezende devolver a bola desanimada E o Datena Era essa a esquete Muito nonsense Amo Ai, quem mais? Quem mais de apresentador? Vai O Gugu O Gugu fiz Bonito suigo Cara, peraí Eu tô tão ligado em negócio de futebol Que eu esqueci Ah, tem os caras do futebol, né? Que apresentador Milton Neves É, maravilhoso Tamo aqui com vocês aqui Transportadora Judiação Deixou na nossa mão Que Judiação Aqui tem um oferecimento também Do site de apostas Tia Bete Você apostando com a irmã da sua mãe Maravilhoso Escola de inglês Watch Se um dia te perguntarem Do Speak English Te responda Watch Cajuru Cajuru não Não Benjamin Bach Você sabe quem é? Não sabe Não Não, mas faz pra galera Faz aí Você tem que chamar ele um dia aqui E Ah Ele tá no SBT agora Ele foi da Fox Ele que me contratou